O que é isso? Vem, cadê eles? Tão no buraco Cadê o Damien? Tim, cadê o Damien? Trabalhando Ah, graças a Deus Pera, onde vai? Trabalho No buraco Meu Deus, confunda isso! Aquela era a minha caneca favorita Agora eu tô no buraco Tim, você sequer sabe o que é isso Tipo, pode ser um portal interdimensional Ou um portal pro inferno Tim? Tim? Tim! Eu voltei e fui pegar um lanche Tim, dá pra você levar isso um pouco a sério? Ah, isso é isso Que isso? Que que era aquilo? Polvo do buraco De onde eles vieram? Tá, do buraco É Cara, por que você tá tão calmo sobre isso? Eu tô mais preocupado com o polvo espacial Que povo espacial Que povo espacial Isso aí Eu tô mais proberto com o polvo espacial Eu tô mais proberto com o polvo espacial